Quando um cara perguntou numa palestra pra mim, eu falando sobre alegria, sobre o bom humor, você é sempre uma pessoa alegre, Eduardo? Eu disse, claro que não, eu sou uma pessoa igual a você. Então, às vezes, você fica pra baixo, Eduardo? Fico. Você poderia me dizer o que você faz quando você fica pra baixo? Posso sim. Eu, Eduardo, quando eu tô pra baixo, eu dou uma chegadinha lá na casa do excepcional Santa Rita de Cássia. Lá eu vou encontrar esse menino que tá aqui embaixo. Ele tem 22 anos de idade. Ele foi abandonado de madrugada na porta do Fórum de Ijuí, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. E nós nunca achamos seus pais. Esse menino não tem as pernas, não fala, usa sonda. Esse menino só mexe braços com a ajuda de fisioterapeutas. Esse menino só vê o sol 15 minutos por dia, quando algumas das outras funcionárias de Santa Rita, das poucas, levam ele lá pra fora. Nas outras 23 horas e 45 minutos do dia, ele fica deitado na mesma posição. Até que alguém se lembre de ir lá e virar ele. Eu digo pra vocês que toda vez que eu saio de Santa Rita de Cássia, eu saio pensando a mesma coisa. Às vezes eu sou um idiota. Porque às vezes me desmotivo por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes. Que às vezes me desmotivava por coisas que não vou me lembrar daqui a uma semana. Quando na vida sim, na vida tem problemas graves. De quase impossível solução. Talvez eu esteja errado. Eu acho que eu não estou. Mas se você é daquelas pessoas que reza à noite, você tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Porque tudo que você quer e não tem ainda, é só correr atrás. E aí, aí está a verdadeira magia da vida. A diferença, a diferença é que ali não é só correr atrás. Honestamente, pessoal, falando pra Paradigma, falando em outras empresas, nesse Brasil todo. Eu não sei se eu fiz melhores vendedores, gerentes, empresários, professores. Mas muita gente mesmo saiu das minhas palestras dizendo assim, Puxa vida, Eduardo, como eu ando pesado. Eduardo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa que eu não sei se vai acontecer. Como eu ando uma pessoa tensa. Como eu tenho passado meus dias tristes. Como meu dia é composto de poucos minutos que eu dou gargalhadas. Que eu sorrio, que a felicidade passa por inteiro dentro do meu corpo. Estou sempre tensa, estou sempre preocupado. Te ouvindo hoje, Eduardo, tomei uma decisão. Vou adquirir o hábito de ser feliz. Porque ser feliz é um hábito.